Vamos falar de produto pra cabelo hoje? Eu estou aqui com essas duas belezinhas que eu comecei a usar faz pouco tempo e assim, já considero pacas. Bom, hoje eu quero falar com vocês de cabelo. Como vocês podem observar, né? Claramente, o meu cabelo é um cabelo cacheado e ele é um cabelo muito, muito, muito seco, tá? Até já comentei aqui que, inclusive, quando eu tomo banho, eu já passo direto alguma máscara ou uma máscara de hidratação ou uma máscara de nutrição porque se eu uso só um condicionador não é suficiente pro meu cabelo e meu cabelo, ele fica muito duro. E, ao mesmo tempo, eu sou uma cachada preguiçosa. Então, eu não tenho paciência de ficar fazendo cronograma capilar e mudando os produtos e fazendo não sei o quê e fitagem, não sei o que lá. Então, a minha rotina, ela tem que ser rápida e eficiente. E aí, recentemente, eu ganhei esse shampoo aqui da Kerastase que é o Nutritive e eu fiquei, assim, chocada com esse shampoo porque eu era daquelas que acreditava que shampoo era meio que tudo igual ou o shampoo limpava o cabelo ou ele não limpava. Eram essas duas categorias de shampoo que a gente tinha. Inclusive, eu sofro muito com o shampoo porque inventaram que a cachada ela tem que fazer o tal do no-pull, low-pull e a grande verdade é que esse tipo de shampoo ele não limpa a nossa cabeça. Então, eu tô numa saga aí de anos a tentar encontrar um shampoo que limpe o meu cabelo, né? O meu couro cabeludo e, ao mesmo tempo, não deixe o meu couro cabeludo o meu cabelo, na verdade, os fios, né? Muito ressecados. E aí, eu ganhei esse aqui da Kerastase e eu fiquei muito surpresa porque eu realmente achava que shampoo era meio que tudo igual. Ele limpava, ele não limpava. Mas esse shampoo, gente, ele vale cada centavo porque ele limpa muito bem o cabelo e ele, sozinho, ele deixa o cabelo hidratado e macio. Eu fiquei chocada. E assim, é real, tá? Eu já tô usando, acho que já faz alguns meses tanto é que eu já tô aqui no segundo já tá acabando. E assim, vale cada centavo. Ele realmente é um shampoo diferenciado. Ele entrega muito mais do que os outros shampoos. Ele vem 250ml. Aqui ele diz que é o shampoo nutritivo da Kerastase. Tô aqui com uma cola. E ele custa, no site da época, ele está R$180,40. Então, não é um shampoo barato. Mas eu garanto pra vocês que vale cada centavo. Diz aqui que ele é um hidratante suave para cabelos secos. E a sua função é nutrir e reforçar. E assim, é super verdade. E aí ele fala que limpa profundamente o cabelo seco e restaura a espessura e o brilho dos fios. Melhorando a retenção da umidade e deixando os cabelos nutridos. Ele revitaliza e fortalece os cabelos para combater a desidratação. E assim, gente... 100% verdade. Eu realmente fiquei chocada porque eu não acreditei que um shampoo poderia deixar o meu cabelo hidratado. E foi exatamente o que ele fez. Apesar dele ser caro, né? E vir 250ml. Ele rende bastante porque você não precisa ficar colocando muito para limpar. Eu confesso que eu não estou usando ele todas as vezes que eu lavo o cabelo para até ele ter uma durabilidade maior. Então, eu uso ele de uma a duas vezes na semana. Mas eu estou sentindo que já está sendo suficiente. Meu cabelo não está ficando tão ressecado quanto ele ficava antes. O que me leva a crer, inclusive, que talvez grande parte da culpa disso fosse do shampoo. Mesmo eu tendo testado esses shampoos aí de no-poo e low-poo. Então, assim, olha, virei fã. Vale muito a pena. Se você tem o cabelo ressecado e está na dúvida, falando Ai, será que eu gasto quase 200 reais nisso? Será que vale a pena? Vale. Pode comprar. Pode comprar porque vale a pena. E você vai sentir a diferença. O outro produto que eu fiz Não, eu estou querendo comprar faz tempo. Eu estava adiando. É essa máscara da Moroccan Oil. Eu não sei se estou falando o nome corretamente. Mas o que vale é a intenção. É essa máscara aqui. Ela já é bem famosa. Ela já é bem conhecida das blogueiras. Eu peguei uma promoção, tá? Ela está custando aqui no site da Beleza na Web 202,90. Eu paguei menos. Eu paguei uns cento e poucos. Ela vem também 250 ml. O que para mim é um ponto negativo. Porque como eu falei, eu uso muito. Eu gostaria que viesse pelo menos uns 500. Não sei se você é cacheada aí. Se você, assim como eu, compra produto de balde. Então, gostaria que viesse um pouquinho mais. Mas tudo bem. E diz aqui no site que ela é um tratamento para cabelos secos e danificados. Ela condiciona, repara e protege enquanto hidrata os fios. E também é mais uma da série Super Verdade. Aqui na embalagem, ainda diz que ela dá uma hidratação profunda. E que ela restaura a elasticidade, a hidratação e a revitalização dos fios. E é assim, a mais pura verdade. Diz que é para cabelo de médio a extremamente ressecado. E eu comprei por isso também. Para dar mais um bust aí de hidratação dos meus cabelos. Essas máscaras, como ela é uma máscara, entre aspas, mais pesada. Eu tenho usado ela uma vez por semana. E aí, nas outras vezes que eu lavo o cabelo, eu estou usando uma outra da... Eu esqueci o nome, gente. Eu acho que é da Weed Care, se eu não me engano. Então, essa aqui... Aí, o que eu faço? Eu lavo o cabelo com meu shampoo maravilhoso, da Kerastase. Passo essa máscara. Lavo o resto do corpo, enquanto eu deixo a máscara agindo. E aí, eu enxago e sigo com a vida normalmente. E ela também, assim, ó... Maravilhosa. É muito boa. Deu uma bela de uma recuperada. Eu estou, mesmo não usando todas as lavagens. Tanto o shampoo, quanto a máscara. Eu estou sentindo uma diferença gritante no meu cabelo. Meu cabelo está muito mais macio. É muito mais saudável, sabe? Menos com aquela aparência de duro, de ressecado. Então, são produtos caros. Mas que eu falo para você que vale muito a pena. Principalmente se você está precisando aí dar um SOS no seu cabelo, sabe? Eu acho que vale tanto para quem é cacheada, quanto quem, de repente, faz algum tipo de química nos cabelos. Então, vale muito a pena, gente. Eu super aprovo essa mensagem. Recomendo. Se você está na dúvida, pode comprar, que você não vai se arrepender. Aproveita e me conta aqui se você conhece algum outro shampoo, máscara, condicionador. Que também tenha dado super bem, assim, cabelo cacheado, cabelo ressecado. Porque eu adoro conhecer produtos novos. E não deixe de deixar o seu joinha aqui para mim, se inscrevendo no canal. Até mais. Tchau.